Fala sua top! E aí, tudo beleza? Cara, eu tô super animada pra gravar esse vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante pra mim, muito especial, porque finalmente eu estou realizando um sonho, que é o sonho desde que eu tinha 15 anos de idade, amiga. Pois é, já tô com 30 e poucos, e só agora estou realizando esse sonho. Desde que eu tinha 15 anos de idade, que eu comecei a trabalhar em casa, eu sempre sonhei em ter o meu cantinho de trabalho. E com o tempo, quando eu mudei de profissão pro YouTube, veio ainda mais a necessidade de ter o meu cantinho de trabalho, ou ficar pra acordar meus equipamentos, né, pra ter meus cenários. E eu tentei várias vezes, gente, deu tudo errado. Cheguei ao ponto até de desistir e falar que não queria, que não precisava mais. E eu vi muita gente também falando pra mim deixar isso pra lá, deixar isso que eu tava exagerando. Mas não tava não, porque o sonho é nosso, a gente tem que correr pra conquistar, porque a vida é uma só. E finalmente estou realizando esse sonho. E pra começar eu quis me desafiar. Eu falei, não, vou fazer a primeira reforma, o primeiro cantinho aí de cenário, gastando 50 reais. E amiga, a parede onde eu ia construir esse cenário. Olha, tava difícil, hein, vocês vão ver aí agora a situação que tava essa parede. A parede aqui é azul, que não me quer mais e que eu também não a quero mais, entendeu? Tivemos um problema com infiltração aqui que já foi resolvido, mas a consequência ficou, o resultado ficou. Ficou esse troço horroroso aí, né? Então a gente vai mudar aqui hoje. Inclusive, gente, o que eu vou fazer aqui hoje, você pode fazer na tua casa. Super barato, dá pra fazer sozinha. Se tiver ajuda, melhor ainda. Olha lá, ó, com a espátula. Com a espátula eu tirei tudo, ó, tudo. E agora vamos começar a tirar esses trocinhos aqui pra botar o papel de parede. Pois é, amiga, a situação dessa parede aí não era brinquedo não, hein? Ela teve uma infiltração e ficou devastada, ficou horrorosa. E eu queria, né, dar uma economizada aí, porque tem outros ambientes aqui pra montar. E eu precisava achar uma solução. Foi quando me veio a ideia de usar um TNT lindo de folhagem que eu tinha comprado, que eu achei lindo, maravilhoso. Eu queria pôr ele em algum canto na minha casa. E resolvi que seria aqui, no meu cantinho, no meu estúdio, pra mim ficar olhando assim e fingindo que eu tô no meio da selva, no meio da natureza, porque sempre quis ter uma casa assim que tivesse aquela vista, sabe, pra floresta. Mas onde eu moro não tem essa vista. Agora eu tenho, né? Porque olha só como é que ficou incrível. Essa primeira parte lá de cima, eu vou usar só a cola, tá, gente? Vou pegar a cola pra colar lá na ponta, ó, lá na ponta. Essa parede é bem alta, eu tô morrendo de medo. Mas vai dar certo. Lá na pontinha, tá vendo? Pra poder segurar. Aí depois eu vou vir, tá, misturando pra ficar mais forte só lá em cima. Ó, passei a cola lá em cima, tá vendo? E prendi com fita também pra dar mais uma sustentação. Agora eu vou ensinar a mistura pra poder pincelar aqui por cima e grudar na parede. Misturinho. Cola e água, gente. Vou fazer aqui no pratinho mesmo, ó. Vou pôr a cola. E aí vai colocar água. Pronto, né? E vai misturar devagarzinho. Porque o pratinho é raso, né? Vai misturar e vai passar lá. Não se preocupe que não vai ficar branco, tá bom? O certo é vir de cima pra baixo. Mas eu vou fazer aqui pra você ver, não se preocupar e ver que realmente não vai ficar branco, ó. Ó. Olha aqui, ó. É. Não vai ficar branco. Fique tranquila. E agora eu vou passar aqui em tudo. Não vou filmar pra vocês, gente, porque é impossível eu gravar e fazer isso com uma mão, tá? A ideia principal aí dessa parede era ficar o quê? Vazia pra que eu pudesse usar como fundo. Inclusive até gravei já alguns vídeos nesse fundo quando ela tava sem nada. Mas eu calculei errado. Fiz um cálculo errado, né? Da onde ia ficar o home office. Que iria ficar de um outro lugar. Mas a penteadeira não ia dar onde teria que ser, porque temos uma porta e a porta toma muito espaço. A penteadeira ia ficar aqui, ó, de frente pra essa cortina, mas não deu certo, né? Porque eu calculei errado. Então eu improvisei, resolvi passar a penteadeira pra essa parede aí. Deu um trabalhinho pra colocar, mas ficou maravilhoso. Não imaginava que ia ficar tão bom. Era pra ser ali. Deu errado porque era pra ser ali. Quer ver? Ó, olha só a prova. Alguns dias depois, né? Bastantes dias depois, o papel de parede tá bem seco, gente. E não deu pra eu fazer isso antes. Porque eu tive um pequeno probleminha aqui. Eu tirei medida errada. E, gente... Que M que eu fiz? Pois é, tirei medida errada. E aí aqui ia ser a parte do escritório. Eu ia botar aqui a minha mesa pra ficar olhando pra esse verde aqui maravilhoso, sabe? Assim bem, pá, bem, ah, né? Que eu adoro verde. Mas eu tirei medida errada. E como nós temos uma porta ali e a mesa vai ali, o softbox vai ficar muito apertado. Eu vou ficar gravando aqui assim. Não vou poder me mexer, locomover. E aí eu sou uma pessoa... Né? Um pouco... Agitada. Um pouco... Espaçosa. Só um pouquinho. Então, eu vou ter que fazer umas alterações aqui. Aqui vai questionar do jeito que tá. Mas eu vou trocar. Aqui, ao invés de ser o home office, o escritório, vai ser a penteadeira que vai dar de fundo pra essa parede branca que não tá bem branca. Mas depois a gente resolve isso. Vamos agora etapa por etapa, né? A primeira etapa já foi feita aqui. E vamos trazer a penteadeira pra cá. Aquela minha penteadeira minimalista que eu já mostrei pra vocês. Minha penteadeira rústica que vai super combinar com esse papel aqui, porque ela é bem rústica. Aqui ficou um pouquinho manchado, tá vendo? Mas nada que não dê pra resolver depois. Na verdade, a sujeira que pegou no pincel de massa corrida, né? O pincel que eu tava passando tinha um pouquinho de massa aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Mas aí, depois a gente resolve. Aí é só passar um pouquinho de cola pra resolver. E agora, vamos lá. Preguiça? Muita. No sábado, acabei de comer um churrasquinho gostoso. Quem diz que a pessoa quer fazer reforma nessa hora? Mas tem que ser feito. Vamos lá. Vamos parar de enrolar e vamos fazer. Tava aqui mexendo e eu tive uma ideia. Eu tenho esse móvel aqui antigo. Né? Que tá aqui. Inclusive, quebrou a porta. Mas que a porta tem a medida exata que dá até pra fazer mais um andar de prateleiro aqui. E eu falei, acho que eu vou colocar ele aqui pra dar uma esticada nesse negócio da penteadeira. Porque aí ela vai ficar aqui assim, ó. Tá vendo? Bem aqui mesmo. Aonde eu tô. Aí vai pegar um pouco da cortina. Quando tiver fechado. E aquela parte ali. Porque se eu colocar ela pra cá. Ela vai acabar pegando muito a parte do escritório. Que vai ser ali. Entenderam? Então eu vou ficar com ela aqui mesmo, ó. E eu vou ganhar um espaço aqui pra colocar minhas maquiagens a mais. Porque ela é bem pequenininha. E aí eu vou conseguir trazer tudo pra cá. Vou agora medir ela a altura, nível, tudinho. Pra poder fazer essa parte. Ó, eu coloquei minha cadeira aqui pra gente nivelar. Já até dei uma traçada ali, tá vendo? Nessa aqui de baixo não. É de cima. Tá bem fininha. Essa aqui de baixo fui eu que arranhei agora. E aí eu vou sentar aqui na minha cadeira. Pra nivelar ali. Pra minhas pernas entrarem direitinho. Encaixe bonitinho. Tudo direitinho, né? Daquele jeitinho que a gente faz. No improviso. E eu vou tentar gravar aqui pra vocês verem. Tchau. 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 Acho que agora vem a pior parte, que é furar. Porque do outro lado é um banheiro. Deus. Proteja aqui a pessoa. Protege pra dar tudo certo. Vou fazer esse furo bem devagarzinho. Pra não pegar em cana nem nada. Vamos lá. Tcharam. Consegui colocar. E esqueci de gravar eu colocando essa parte. Esqueci de apertar. Achei que tava aqui gravando. Porque a tela tava acesa, mas não tava. E já coloquei o móvel e coloquei também a pensadeira. E o que é que acontece? Ó, fiz o mesmo que eu falei pra vocês. Aproveitei a porta. Coloquei aqui. Aqui já tinha uns negocinhos de encaixe. Que eu acredito que tinha alguma coisa aqui antes. Porém, eu não sei. Não tenho certeza que quando veio, veio sem. Isso aqui é a porta, ó. E meus cremes não dão aqui, ó. São muito grandes pra cá. Mas aí a gente vai arrumar de uma outra forma. Não esperava que ia ficar tão legal. Que ia ficar tão combinadinho aí esse TNT. Com os móveis da penteadeira que eu já tinha. Que eu ganhei lá da minha mãe e da minha avó. Porque são móveis que eu ganhei da minha mãe e da minha avó. Mas, cara, olha que incrível. A combinação ficou perfeita. Ficou única. E ficou muito, 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 muito sobre mim. Porque tem essa pegada retrô ao mesmo tempo com a natureza. O urban jungle que eu amo. E eu consegui juntar os dois. Fazer equilíbrio e ficar lindo. É o cantinho favorito que eu tenho aqui na minha casa. É esse, gente. Se eu pudesse botar esse TNT na casa inteira. Pra mim, imaginar que eu tô no meio da selva. Pessoa selvagem, né? TNT na casa inteira. Desafio concluído com sucesso. A próxima etapa é organizar as minhas coisas nessa penteadeira. Entendeu? Mas esse vídeo fica pra próxima vez. E eu espero que você tenha gostado dessa reforma aí. Que tenha te dado uma luz. Pra você também não desistir. Se você tem a vontade de ter aí aquele cantinho especial na tua casa. Viu? Gastei 50 reais e consegui fazer. E ficou muito, muito incrível. Ninguém diz que eu gastei só 50 reais nessa parede, amiga. Pois é. Um sobre beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau. 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 Tchau.